Oi, amores! Tudo bem com vocês? A Tia Mi deixou uma atividade para vocês fazerem de ciências da página 239. Era para vocês fazerem uma leitura Água nas Alturas. Era para vocês lerem e para responder depois as atividades 1 e 2. Vamos responder, então? Então, depois que vocês leram, vem a perguntinha. Com a água que cai no alto da montanha, chegou o subsolo. Como será, galerinha? Então, olha lá. A água que cai no alto da montanha, chega ao subsolo. Pois o solo permeável, permite que a água vá percorrendo seus espaços vazios. Até chegar a uma camada impermeável de rochas. Onde se acumulará, formando uma reserva de água subterrânea. Olha que legal, hein? Que interessante isso. Aí, a 2. Galerinha, lembrando que... Vale a resposta de vocês. É uma interpretação de texto. Então, vocês leram lá sobre a montanha. Como que a água que está lá, que ela era um pinguinho. Como ela fez para virar, se tornar um rio. Então, isso é a interpretação de vocês. Vale a resposta de vocês, desde que esteja dentro do contexto. Tá bom? A 2. Qual a importância da água subterrânea? Por que a água que fica subterrânea lá embaixo da terra é tão importante? Vamos saber, então. Ela é importante porque ela abastece parte da população. Já a outra parte da água servirá como reserva. A água que fica no subsolo, galerinha, quando tem seca, que demora muito tempo para chover, né? Essa água, ela fica de reserva lá. Que conforme o rio, ele vai secando, né? Essa água do subsolo, ela vai sendo usada para abastecer toda a população. Para irrigar as plantas, as hortas, aí quem tem plantação. E para servir a gente também de água para a população na cidade. Tá bom, galerinha? Então, agora a tia Anitta vai falar com vocês o para-casa. Vamos continuar aqui, então, no para-casa, no em casa da página 240. Gente, a tia Anitta falou para mim que está um pouco ruim de enxergar aqui. Então, essas respostas todas a tia coloca no slide para vocês também. Tá bom? Para ficar mais fácil de ser visualizado. O número 1, vocês já tinham que ter respondido aí no caderno, né? Qual a importância do solo para os seres vivos? Por que o solo é importante? O solo, gente, ele abriga grande parte da variedade de vida. Plantas, animais, nós seres humanos. Para que mais que ele serve? Ele serve para que os animais encontrem seus alimentos. Para nós, humanos, fazermos os plantios. Alimentar os animais que nós criamos. O que mais? Construir. E também, que a tia Dânia acabou de falar, para o armazenamento de água, né? Dos aquíferos, enfim, dos poços que a gente vê nas fazendas, que eles encontram água lá embaixo, no subsolo, né? E o 2, quais as cores, né? E por que que os solos apresentam cores diferentes? E quais são elas? Bom, gente, elas apresentam cores diferentes por elas terem uma grande quantidade de matéria orgânica. Pela quantidade de matéria orgânica, cada um vai ter a sua quantidade, a sua propriedade. E isso também influencia nas cores, tá bom? Por quê? Porque devido à quantidade de matéria orgânica presente naquele solo, por exemplo, areia rica em calcário, certo? Então, ela vai ter menor quantidade de nutrientes e matéria orgânica para as plantas sobreviver. Então, ela tem cores nas cores, nos tons de marrom, preto, vermelho, amarelo e acinzentado, tá bom? 3. A alface necessita de boa luminosidade de solo bem drenado, rico em matéria orgânica. Deve ser irrigada com frequência para manter o solo úmido, mas sempre o solo permaneça encharcado. Pode ser plantado em vasos de jardineiras. De acordo com essa informação, a alface deve ser cultivada onde, gente? Tenho certeza que vocês vão assinalar e colocar a letra C, solo umífero, ok? 4. Relaciona os tipos de solo às suas características. A letra A, eu vou colocar onde? No solo, é o solo argiloso. Não, é 4. Arquátio, adoro. Desculpa. A letra C, eu vou colocar no primeiro quadrinho. Solo escuro, rico em matéria orgânica. Letra A, que é o solo arenoso, eu vou colocar no solo composto de grãos maiores, onde a água escoa rapidamente pelos espaços vazios. E a letra B, que eu vou colocar no último quadradinho, que são os solos compostos de grãos menores, nos quais a água fica retida, formando lama e encharcando. Com base nisso, lembra que eu falei para vocês que já tinha dica nesse para fazer o próximo? Se eu olhar aí, na letra A, onde está escrito estrada, barriga, na época das chufas e com solo um tempo de seca. Qual que é? É o solo ardiloso, é aquele que acumula água. Lembra que eu falei lá no laboratório? Letra B, tipo de solo muito presente no Nordeste do Brasil, com grande quantidade de areia em sua composição. É o solo, olha o nome, areia, areenoso. Ok? E letra C, solo rico em matéria orgânica, que é o que a gente já viu aqui em cima do alface, que é o solo unífero. Espero que vocês tenham feito, tenham corrigido e tenham acertado. Tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Um beijo.